E vou ir por todo o mar, e volte aqui E vou ir por todo o mar, e volte aqui Pro meu peito Se você foi, vou te esperar, um pensamento que só fica em você Aquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida, e mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos, e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz o meu mundo novo E vou ir por todo o mar, e volte aqui E vou ir por todo o mar, e volte aqui Pro meu peito 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 Legenda Adriana Zanotto